Fala, galera! Hoje estou aqui com a minha bonitinha e vamos falar sobre um dos maiores medos que impede a galera de se reinventar e que é o medo do julgamento. Tadam! Muito bom! Então, galera, vou compartilhar um pouquinho da minha visão, aí você também vai compartilhar como que ela lidou e como que ela lida com essa questão do julgamento, porque é uma das crenças mais limitantes que se você não estiver atento e não tiver consciência, você pode acabar freando muito o seu crescimento, a sua evolução, a sua reinvenção, caso faça sentido para você hoje buscar um trabalho, uma carreira, um projeto mais alinhado com aquilo que é importante para você, com seus valores, com seu propósito, com a sua missão, com a sua arte, com o que for. E aí acaba que o medo do julgamento, que é o medo que os outros vão pensar, o medo de como que será que as pessoas vão lidar com essas minhas novas ideias, com toda essa inovação que eu estou querendo trazer para a minha vida e como é algo desconhecido, como você não sabe como que as pessoas vão lidar e provavelmente as pessoas vão lidar mal com o novo, porque elas estão acostumadas a ficar na zona de conforto, elas ficam mais à vontade com aquilo que elas sabem como funciona, o que esperar, e muitas vezes o julgamento vem das pessoas mais próximas e amadas na vida, como as famílias, como os amigos, como as pessoas próximas, companheiro e companheira, porque por amor eles querem te defender e não querem que você sofra, mas isso talvez te prejudique mais do que te ajude nesse momento aí de questionamento, nesse momento de despertar para uma nova realidade. Então eu lembro que no momento que eu pedi demissão da L'Oreal, muita gente me julgou, muita gente da L'Oreal me julgou, achou que eu estava maluco, muita gente, amigo meu, falou, cara, você está doido, você é diretor numa grande multinacional com uma grana boa, vivendo a vida dos sonhos, com a Thaís, um apartamento legal, os caralho é quatro, mas aquilo não fazia mais sentido para mim, as pessoas não entendiam porque estavam em outro momento também de suas vidas, de suas reflexões, estavam naquela ratoeira, né, do ratinho ali, correndo, correndo, sem sair do lugar, como eu já estive também durante um bom tempo, só que eu consegui despertar, consegui dar um clique, e aí tudo que eu estava tomando de decisão naquele momento, todas as reflexões que eu fazia, não conectavam, não faziam sentido para a maior parte das pessoas que me acompanhavam. Então eu tive que mudar um pouco das minhas companhias, foi um momento onde eu comecei a buscar mais mentores, empreendedores, pessoas alinhadas com a questão do propósito, a questão de buscar mais sentido, comecei a andar com mais questionadores, fiz novas amizades, participei de novos ciclos, e isso me ajudou a ser mais compreendido e ter um desapego do julgamento dos outros. Mas é algo que eu ainda lido, porque nós somos seres sociais, nós somos seres que nos importamos naturalmente, porque os outros pensam, já que a gente está dentro de um contexto onde precisamos interagir o tempo todo com pessoas, e o que as pessoas pensam acabam tendo um peso muito grande na nossa felicidade, e é uma dinâmica super aprisionadora, porque você sempre vai depositar a sua felicidade, ou o jeito como você se sente, a sua satisfação, em relação ao julgamento do outro, e o outro você não pode controlar. Então isso é um desafio muito grande, que eu acho que todo mundo que está buscando uma mudança, buscando uma reinvenção, vai acabar sofrendo. Então, Amore, fala um pouquinho também de como que foi a sua gestão aí com o julgamento dos outros, que eu sei que para você ainda é um desafio, para a gente, ainda é, principalmente quando a gente produz conteúdo, quando a gente está nas redes sociais, quando o nosso projeto depende do resultado na vida de outro e tal, me fala um pouquinho como que foi a sua experiência aí. Então, foi muito do que o Ian falou, eu acho que não liberei ainda, ah, eu não, não é uma coisa assim, ah, eu não estou nem aí para o julgamento dos outros, acho que não, acho que a gente não consegue eliminar isso de vez, pelo menos eu não consegui, mas tem formas de minimizar. Então, acho que a primeira coisa, eu sempre fui uma pessoa que se importou muito com o que os outros pensam, sempre me importei bastante, ah, será que a fulana vai gostar? Será que o fulano vai achar que é legal? E principalmente as pessoas mais próximas a gente, como você mesmo até falou. Então, acho que, assim, primeiro eu acho que é entender que existem dois tipos de pessoas que estão te julgando. Uma das pessoas que você falou é por amor, então acho que a gente tem que respeitar, porque são pessoas que desconhecem uma mudança como essa. Então, na minha reinvenção de carreira, eu sofri um julgamento muito forte no início do meu pai, mas que você vê, assim, que era medo dele por desconhecer. Imagina só, nossos pais, né? Quando, sei lá, viveram aí tanta coisa, a internet é tão nova, assim, né? Começou com a gente, a gente conseguiu acompanhar todo esse crescimento. Então, assim, imaginando... Principalmente para a sua mãe, né? Super nova a internet, com a idade dela, né? Cadê era a tia? Não, aí você... Então, assim, enfim, uma coisa, assim, super nova para eles, e a gente lidar com uma... Com infoprodutos, lidar com uma... Nomadismo digital. Nomadismo digital, coisa que, assim, na cabeça deles era muito difícil. Então, toda a preocupação do meu pai, todo o julgamento dele foi só por amor, com medo de que eu sofresse lá na frente. Então, esse é um tipo de julgamento que a gente tem que respeitar e mostrar, tentar cada vez, aos poucos, infelizmente, vem através do resultado, né? Então, assim, é uma coisa que a gente tem que ter paciência, você tem que esperar. Mas, hoje em dia, o meu pai tem um super orgulho e está sempre falando, né? Para os amigos, para todo mundo. É super... Cada vez ele dá. É super legal. Ele é super engajado. O que você falou, desculpa, só para reforçar, que eu acho que é muito importante, amor, é que nesses momentos, quando você está sendo julgado, desafiado por pessoas que te amam, que você consegue ter a consciência de que o ato está sendo por amor, você não deve responder com raiva. Você, com medo, você deve responder com amor também. Então, ter paciência, entender que, talvez, aquele círculo inicial seja um desconforto muito grande para eles, responde com amor. Ame ainda mais essas pessoas por estarem tentando tomar conta de você, mesmo que, talvez, os meios sejam não mais adequados naquele momento ali, que você precisava de força, porque você também está super inseguro, você não sabe muito bem com o que vai dar as coisas. O outro medo muito forte é o medo de não dar certo, o medo do fracasso. Então, nesse momento, tente não revidar, reagir com raiva, que talvez seja um comportamento natural nosso, reaja com mais amor ainda, geralmente dá certo. É, não, com certeza, e é o julgamento mais difícil das pessoas mais próximas, eu acho que é o julgamento mais difícil, ainda mais de pai, mãe, porque a gente está muito inserido dentro da cultura, dentro dos pensamentos, dentro do que eles pensam. Então, o medo deles é muito do nosso medo e acaba reforçando o nosso medo. Acho que, nesse momento, agir com calma, agir com amor e ser persistente, se isso é um sonho, e buscar até em você mesmo algumas respostas. É isso que eu tentei fazer, né, buscar em mim respostas de, poxa, isso que eu estou fazendo, tem gente fazendo, quais são as outras pessoas? Deixa eu perguntar, questionar outras pessoas, e foi isso que a gente fez, começar a buscar novas pessoas. Mas, enfim, estou mostrando aqui a nossa visão, o nosso caminho. O segundo julgamento é de pessoas que te criticam, porque elas acham que elas veem um resultado muito legal, por exemplo, ah, ter uma vida como nômade, é o máximo, né, mas elas, a partir do momento que você consegue uma vida como essas, ou uma vida de mudança de carreira, enfim, seja lá a mudança que você está fazendo, a partir do momento que você conseguir, essa pessoa, ela se sente pressionada socialmente para conseguir também, porque ela vê que é um resultado possível. Só que para ela conquistar isso, talvez não seja o que ela queira, mas para ela conquistar, ela tem que se esforçar a mesma coisa que você se esforçou, e ela não vai querer se esforçar. Então, fica muito mais fácil ela te criticar, ela te julgar, ela apontar o dedo numa situação dessas, porque ela quer falar assim, ali, ó, fulana fez, mas é uma coisa assim, é muito ruim, mas essa vida é muito ruim. Ah, mas essa vida... Então, fica achando os pontos negativos, porque ela não quer fazer esse esforço, esse sacrifício para poder conquistar o que você conquistou. Esse julgamento, eu, sinceramente, no início doía muito, vem também de muitas pessoas que são próximas, mas hoje em dia, eu falo assim, gente, é nítido que a pessoa não quer se esforçar, e ela não quer fazer isso, e aí é agir também, de uma certa forma, você tem que agir com amor. quando a pessoa tenta reagir, você fala assim, olha, não, mas você também pode, se você fizer isso, e aí tentar mostrar que a pessoa também pode fazer esse caminho, e que se ela não quiser, se ela realmente critica, julga, e acha que é ruim, está tudo bem, mas foi a vida que você optou. Então, enfim, é isso que eu tento fazer hoje, são as formas que eu vejo de minimizar aí o julgamento, mas não quer dizer que não me machuque, ainda continua me machucando, ainda continua doendo, ainda continua me trazendo medo, mas hoje em dia eu acho que depois que você sofre, depois que você passa por diversas, você se coloca aí à prova, sai dessa zona de conforto, você aprende a lidar muito melhor, mas os primeiros são mais difíceis. Muito bom, sabedoria da minha bela esposa. E aí, só para completar aqui o pensamento, eu acho que também tem uma terceira forma de você lidar com julgamentos, que talvez seja aquela menos romântica, mas mais eficaz, que é ligar o fonte. Simplesmente, você não deve se importar tanto para o que os outros pensam, porque os outros não têm nada a ver com a p*** da sua vida, você é o dono da sua vida, você é o CEO da sua própria vida, então por que você precisa ligar tanto para o que os outros pensam? Ninguém paga a sua conta, você é responsável, você é adulto e você cuida das suas próprias decisões e arca com as suas consequências. Então, eu acho que o ligar o f*** é muito importante, porque vai te dar essa liberdade de não linkar a sua felicidade com o que o outro vai pensar. E esse é um pensamento muito estoico, que quando a gente traz a questão de não faz sentido gastar energia com aquilo que você não tem controle, que seja contextos externos que você nunca vai ter um impacto direto, você pode influenciar, você nunca vai ter controle sobre o que os outros pensam sobre você. então não tem sentido você ficar gastando energia, simplesmente ligue o f***, se você é o dono da sua verdade, você é o dono da sua história. Quer falar alguma coisa? E tem uma coisa que eu acho que é muito legal, que é aquela, é uma frase que até é motivacional, é, porra, você vai morrer, acho que isso eu também tento trazer muito, eu vou morrer, eu vou deixar de ser quem eu sou, porque os outros estão me julgando, deixa eles viverem a vida deles, deixa eles fazerem as escolhas deles, então assim, acho que você pensar nesse lado assim, poxa, eu vou morrer, então deixa eu trazer aí para o mundo o que eu quero de forma verdadeira. Exato, a gente está de passagem aqui, pelo menos nesse ciclo, e é Memento Mori, né, total estoicismo na veia, Memento Mori quer dizer que nós vamos morrer, então é importante você lembrar disso sempre e não ficar, talvez, gastando tanta energia e tanta beleza aí para o que os outros vão pensar. Fácil na teoria, extremamente difícil na prática, mas fica aqui a pilulazinha para você se questionar e não ficar tão dependente do que os outros pensam, das suas decisões, do seu dia a dia, dos seus resultados, se for para se comparar, compare com a sua própria versão, sempre 1% melhor do que o dia anterior, compare-se com a sua própria evolução, assim você tem muito mais controle e domínio sobre o que analisar, o que realmente importa, e não é a opinião de muitos que não fazem ideia de tudo que você está vivendo, não fazem ideia do contexto completo, as pessoas só veem parte da sua vida, seja a parte que você divulga nas redes sociais, seja a parte que elas interagem com você, nem você tem clareza total de 100% quem você é, muito menos os outros, então o julgamento deles não devem ter tanto efeito assim na sua vida. Espero que tenha feito sentido para você, se curtiu, dê o seu like, compartilhe esse vídeo com a galera, a gente falando aqui diretamente de URTRASH, cidadezinha linda, amor, dá um tchau aí para a galera também. Beijo, gente, espero que eu tenha ajudado e contribuído um pouco para vocês terem aí na prática como é que dá para fazer uma, dá para minimizar, não dá para erradicar. Muito bom, obrigado amor pela participação, se você curte formatos de transformação aí buscando uma reinvenção de carreira com mais qualidade de vida, dá uma olhada aí na descrição porque eu venho falando muito de formas, processos individuais, cursos online que podem te ajudar aí nessa jornada, beleza? Até a próxima! E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.